Oi, meu nome é Maria Gabriela, eu jogo no CEDE, eu jogo na posição 5, esse novo formato de jogo que a PAB está proporcionando é muito melhor porque a gente tem uma etapa a cada mês e com isso a gente consegue evoluir bastante, porque a gente joga de um jeito na primeira etapa, na segunda os times mudam a jogada, a gente consegue evoluir e cada time tem chance de evoluir mais. Qual foi o jogo de hoje? Foi um jogo difícil para a gente, teve a parte boa, mas também teve a parte boa porque o nosso time está bem desfalcado, a gente está sem a nossa centro, está sem uma jogadora titular muito importante que está na Itália, mas na segunda etapa a gente vai voltar muito forte e a gente quer ganhar essa medalha de ouro aí. Parabéns, Pab, agradeço, te vejo aqui também. Sucesso!